Música Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Nada entendi Estradura, poesia, concreta de suas esquinas Na desligância, discreta de suas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee A sua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que não aciso acha feio O que não é espelho É a mente pra fora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E faça um difícil começo Afasta o que não conhece E que vem de outros sonhos Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Do povo apremido Nas filas, nas filas, nas palelas Da força da gana Que ergue e destrói Coisas belas Da feia fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo surgir seus poetas De campos e espaços Suas oficinas de poetas Seus deuses da chuva Panamérica de África No topicas No mundo do samba Mas possível não Que não pude zumbi Mas novas Mas passei na chuva Novas Je t'ai Je t'ai Eu vejo Je t'ai Mas passei na chuva Amém.